Essa noite aqui não vai ser fácil, não vai ser fácil Nossa, velho Vamos ver pro Fox, fica vendo Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e seja muito mais do que bem-vindo A mais do vídeo aqui no canal, cara, para dessa vez Estamos jogando um jogo que eu tenho certeza Que eu vou sofrer muito, mas muito Mas eu quero dizer muito mesmo Assim como eu sofri na oitava noite dele Final Death Stranding 2 Deluxe Edition Isso mesmo, rapaziada Como você viu aí no título, vamos tentar Vencer o desafio 12 barra 20 De FNAF 2 versão Deluxe Se eu vou conseguir, eu não faço a mínima ideia Você sabe, porque tá no título Se eu completei ou não completei E eu espero que no título esteja completo Eu consegui É, eu não tenho certeza se eu vou conseguir não Nossa senhora, gente Eu sou louco Eu sou louco, mas eu vou começar É a noite Golden Freddy Sétima noite 12 barra 20 Eu não sei se eu vou conseguir Eu espero que sim, vamos lá Eu espero que eu tenha conseguido Vamos lá, gente, começou Vamos lá Nossa, vai vir 400 animatronics aqui, velho Caraca, nem começou a noite Eu não ganhei foi Olha aqui, moleque Tá, vamos lá, gente Eu consigo Vai aparecer muito animatronic Vai aparecer muito Muito animatronic O foco já tá aqui, por sinal Como que eu ganho dos papéis Eu não vou conseguir, gente Meu Deus Meu Deus, eu não vou conseguir, gente Eu vou passar mal Eu já não tô conseguindo flechar nem o foxy, velho Eu vou morrer Meu Deus O que que é isso, cara? Eu não consigo nem flechar o foxy, mano Que noite horrível Meu Deus Nossa Que isso Caraca, rapaziada Mano Se eu chegar até 4 da manhã é lucro Se eu chegar até 4 da manhã é lucro pra mim Eu tô me do Balloon Boy falando umas 30 vezes Tem muita gente no corredor É 1 da manhã Demorei pra usar a máscara Se ele me matasse agora eu não ia ficar triste Vai, Tica Você quer morar no meu escritório? A vontade A vontade Nossa senhora Rapaziada Que que é isso, mané Que dia Vamos morrer pro foxy Rapaz Que que é isso Vem todos os animadores do planeta até E eu tô com medo de tomar um de upscar pro foxy, cara Porque eu tenho certeza que eu vou tomar Vai, Tica, tá aqui Tá, ok Ok É só jogar lançar no foxy Ok, ok Foi, foi, ok Fui muito bem agora Fui muito bem Tô sendo bem Tô sendo bem Tá difícil pra caramba Eu acho, rapaziada Que são 8 minutos pra passar cada noite Então eu vou sofrer muito, velho Nossa, apareceu Ah, o Balloon Boy Já morri já, velho Olha, nem vi o Balloon Boy aqui, velho Nossa, que droga Rapaz Essa noite aqui não vai ser fácil Não vai ser fácil Nossa, velho Morreu pro foxy Fica vendo Bugou a animação dele Mas era pra mim morrer pro foxy Enfim, vocês já sentiram o grau Do que a gente vai sofrer, né É, eu vou sofrer muito nesse vídeo aqui Mas muito Ah, minigame Meu Deus do céu Meu Deus Rapaziada, tá complicado, velho Caraca, tá complicado Minha vida aqui, cara Nossa Nazaré Que que é isso? Gente, eu não consigo nem olhar o foxy Nossa Ô, tá complicado, minha vida Eu tô tentando Tô tentando, velho Ah Foxy Se eu passar das três da manhã É lucro, eu passei Eu passei das três da manhã Já tô me sentindo honrado Orgulhoso Pode me matar, Foxy Pode não Pode não Pode não Pode não Porque eu vou passar das quatro Porque eu sou incrível Pode Ok, ok, ok Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Segui o Foxy Vamos lá Jogar lanterna Vou jogar lanterna Vamos lá, gente Três e meia Ok, ok, ok Tudo bem, tudo muito bem Tudo muito bem Tô me sentindo honrado Ai, caraca Não Eu tava indo bem Nossa, que droga Caraca, eu sabia que eu ia morrer pra eles Mas eu assim gritei Que droga Ai Que droga Caraca, velho Nossa Gente, tá muito difícil Que isso, velho Eu sabia que ia ser difícil Mas Morri Nossa Ah Morri Agora morri Acabou a puppet Cê é louco Não dá, velho Ah, velho Nossa, gente Tá difícil Caraca Meu Deus Cê é louco, mano Bagulho é osso mesmo Olha Não dá pra passar Mano, se eu passar das 5 da manhã É louco pra mim Sinceramente A animação do jogo até buga Eu acho que o jogo é tão difícil Que até a animação do animação Vem me matar buga Ah, não Não, 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 não Não quero jogar isso Ah, que game chato Ah Droga Gente, tá muito difícil Morri O que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô jogando nesse jogo? Eu não sei por que eu tô jogando isso Meu Deus, eu consegui Não tem ninguém no meu escritório Meu Deus, eu tô conseguindo rebobinar a caixinha, gente Nossa, eu consegui rebobinar a caixinha Não, agora fui bem Nossa, ainda bem, meu Deus Ai, morri Nossa, tô indo bem Tudo bem Não, se eu passar das 4 da manhã Eu posso vir no YouTube Já tá bom, velho Passar das 4 da manhã Desse jogo aqui, velho Já é uma grande conquista, velho Porque, meu amigo Gente, tá complicado pra caramba Não é fácil, tipo Tô falando papo ré Não é fácil, velho Já é uma grande conquista Passar das 4 da manhã Nesse jogo aqui, velho Rebobinar Rebobinar muito a caixinha, cara Nossa, aí Consegui rebobinar Boa Vamos, vamos, vamos Só passar das 4 da manhã Está indo muito bem Muito bem, gente Caraca, é uma noite do caramba Sai do ali Ok, ok Ok, tô indo bem Tô me saindo muito bem Se eu morrer agora Morrer honrado, velho Morrer muito honrado Ah, aí, ó Tô vivo ainda Morri Morri Balloon Boy O culpado Você viu? Eu tirei a ma... Nossa, ele é... Ele acabou com a minha brincadeira Nossa, olha isso Apareceu 30 animatônicas agora, velho Eu não morri pro Fox Tá bom 4 e meia da manhã Ô, tá bom De uma grande conquista 4 e meia da manhã Caraca, tô honrado Me sinto honrado Passar das 4 da manhã Na 12 barra 20 Nossa, rapaziada Vou falar pra vocês Tá muito complicado a minha vida aqui, cara Não tá dando É muito difícil Eu já morri umas 30 vezes, velho Serião Eu não tô mostrando pra vocês Quanta vez eu morri Mas... Eu vou tentar chegar de novo Umas 4 da manhã, velho Se eu não conseguir, gente Não dá, cara Porque eu já morri muitas vezes Tipo, 3 e meia Duas da manhã Uma da manhã Mano, não dá Você é louco Não, dá, dá Lógico que dá, velho Só que tipo, é muito difícil Tá ligado Olha isso É toda hora Tipo, tira a maca Rebobina, aparece Tira a maca Rebobina, aparece E tem que tomar cuidado Com o Fox ainda, cara Porque o Fox é selvagem, mano Tem ninguém aqui Ixi, não tem ninguém Milagre Ah, tem sim Ah Ah, eu tenho medo do Fox, mano Ok, tô me saindo bem Se eu passar das 4 da manhã De novo Já é lucro, tá Nesse jogo aqui Ah, aí, ó Tá indo tão bem, mano Nossa, foi quase agora, velho Nossa, agora foi quase Quase que eu morri Provavelmente eu vou morrer Já deu pra perceber Que eu não vou sobreviver Mas tá bom, cara Valeu a experiência, né É... Né, tá ligado Vamos passar o recorde 4 e meia A última vez eu passei das 4 Eu morri 4 e meia Vou tentar passar das 4 e meia, velho Ai, morri pro Fox Vou tentar passar das 4 e meia Toybone tá aqui O Toybone é sempre... Nossa, o Toybone acabou com a gameplay, velho O Toybone matou a gameplay do vídeo, velho Nossa, meu Deus Toybone, eu te odeio Eu passei das 4 e meia Pronto, gente É lucro Já dá pra acabar o vídeo Rapaziada, você é do vídeo pro aqui Já dá pra acabar o vídeo já Porque eu passei meu recorde Porque eu morri pro Fox Não morri pro Fox É, agora acabou Ah, tá bom Jogamos bem, gente Sinceramente Eu joguei muito Eu joguei muito Eu tentei Morri 5 da manhã É muito difícil É muito complicado, velho Ó, 4 e 60 Quase 5 da manhã Quase 5 da manhã Quase 5 da manhã Quase 5 da manhã Cara É difícil É difícil Nossa, é difícil Quase cheguei a 5 da manhã Rapaz Ai, caraca Meu Deus Estou louco Estou com medo Estou apavorado Apavorado não Mas eu tô louco já, velho Porque sinceramente, mano É difícil Bem difícil E... Eu não desisto Mas dessa vez aqui, velho Eu não tô apelido De ficar 3 dias Nesse computador, não, velho Ficar olhando pra essa tela aqui Igual fiquei ontem, não, velho Ontem eu sofri muito Com o FNAF Né, com a noite 8 Aí o Fox me matou agora Mano, é... É difícil, cara É, eu não sei como eu não morri pro Fox E agora... É, agora eu morri Gente, é... É... Não deu, vocês viram É... É muito difícil, velho É muito difícil Muito, muito difícil Eu tô vivo ainda? Eu não sei, eu tô vivo ainda Nem sei como eu tô vivo Já ia encerrar o vídeo Ah! Nossa E é difícil Ai, caraca, velho Ah, o Toy Bonnie mata eu O Toy Bonnie acaba com a minha vida Toda hora Eu morro pro Toy Bonnie, tecnicamente Caraca, que jogo complicado, velho Eu ia finalizar o vídeo, velho Sério, eu ia finalizar Eu ia falar Rapaziada É, acabou Deixa o like Ai, mas deu pra prolongar um pouquinho o vídeo, né? Porque eu sei que eu vou... Mano, eu vou morrer, velho Só que... Prolongamos, né? Vai se não chega até 4 da manhã aí E aí já tá bom, né? Finalizar o vídeo com 4 da manhã já é honrado É, não vai dar Nossa, agora eu morri mesmo, velho É, agora eu morri Vocês viram que não dá Não tem... Sem condição, velho O Toy Bonnie é simplesmente... É o mais chato O Toy Bonnie e a Toy Chica sem condição Eu morri, tecnicamente, só pra eles Eu só morri pro Toy Bonnie e pra Toy Chica Porque a animação deles é muito demorada Tem horas que você coloca a máscara e ele não te ataca direto Que faz o foco que se vem É muito chato Gente, eu tentei Não foi por falta de tentativa Tentei muito Meu Deus, eu tentei pra caramba E não deu, velho Infelizmente eu tentei É isso aí, velho Fico até triste Porque eu queria ter terminado Só que, mano Tô cansado Não aguento mais Meu olho tá até ardendo De tanto ficar assim, ó Nem piscar pro jogo Mas, rapaziada Não deu Tentamos Deu um videozinho legal ainda Porque eu sofri aí Tomei susto ainda Algumas vezes Eu vou encerrando vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o bala Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse Na verdade Não quero mais vídeos como esse Coisa nenhuma, velho Mas deixa o like E falou, meu brother Tchau, tchau 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 Tchau